E agora a gente está indo olhar as baleias no parque, vocês podem acompanhar todo o passeio com a gente. Depois que a gente deixou o carro no estacionamento, agora estamos nos dirigindo até a entrada do parque, onde a gente vai apresentar as nossas entradas por meio do código de barras no celular. E depois a gente pode aproveitar todos os itens, todas as atrações que existem no parque livremente. E agora a gente pode aproveitar todos os itens. Agora a gente está indo, essa é a nossa primeira atração. É o show das baleias que estava produzindo as quatro e meia da tarde, e agora a gente está completamente deslocada. Essa é uma das principais atrações do parque, que é um horário marcado, por isso o público compareceu. E acompanhando as outras baleias, foi até emocionante. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós gostamos de gostar de todos vocês! Espero que vocês tenham gostado! O que vocês tenham gostado? 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 Hoje, nós vamos ver os homens movimentos juntos em unison. Os comportamentos de desencarnados fortes seus social bonds e te ajudam a problem solucionar. Working juntos como uma equipe é o que fazê-los o topo da Terra. Cientificamente, eles são conhecidos como o Ocino-Opera, e mais mais comum como a Calora. Aqui em Seawol, nós conhecemos as Katina, Malani, Malia, Trulon, e Makayo, a família de Kilaril. Makayo é o nosso jovem, ele é 12 anos. E a minha mãe é Makayo, Katina, que já celebrou a 46ª birthday earlier this year. Seawol's hábito de treinamento, que é uma língua entre nós e nós. É a linguagem de aprendizagem, de positive reinforcement, encouragement, comitêment, care. E através dessas ferramentas, os meus pais aprendem a ter nos relacionamentos, os meus pais aprendem a ter nos relacionamentos e nos aprendem a ter uma grande vida. Uma das primeiras de cada vez que nos ensinamos é a voluntária de sangue, que os três três filhos Kilarilis estão mostrando na nossa área. Nós nos chamamos de um lado para o lado para o lado para o lado para a sua vida, ou para o lado para a sua vida e para o lado 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 para o lado, que não só nos dá um ótimo look ao seu corpo, mas também nos dá acesso à blood vessels, que são muito bem visto na parte da parte dos tail flukes. O veterinário collecte a blood sample de esses tail flukes pelo menos uma semana, e todos os whales estão tentando ficar calmo e relaxado durante toda a procedura. Você vai ver que eles estão tendo grum-downs hoje, com seus backs, seus pectoral flippers, ou mesmo com seus tail flukes. Kilo-rails têm muito insidência de skin, e isso é apenas uma maneira que nós conseguimos para que eles possam ficar calmo durante a procedura, como esse tipo. É também um ótimo modo para nós para nos fortalecer a relação com os whales. Agora, a blood samples é apenas uma das maneiras que podemos inserir o seu corpo. Outro importante diagnóstico é a pesquisa. E a pesquisa a pesquisa a pesquisa, e a pesquisa a pesquisa a pesquisa a pesquisa e a pesquisa a pesquisa a pesquisa e a pesquisa a pesquisa a pesquisa. A pesquisa a pesquisa a pesquisa a pesquisa a pesquisa. E E a pesquisa a pesquisa a pesquisa E se limita o corpo de pesquisa a pesquisa e a pesquisa a pesquisa bem, e a pesquisa aumentada até o seu corpo e a pesquisa de pesquisa. que simplesmente às vezes a lifter tail floats up e out of the water. Trabalhamos essa postura, nos atribuirmos para que a gente cresce e que a gente cresce bem e que a gente cresce e que a gente mantém um corpo de vida. E a care não é só vida. Mente, estimulação e a play são a vida, e nós nos surpreens e nos atribuirmos em cada operação. Play is how killer whales teach their young to hunt, and for the adults, play is important, too. It seems that they just enjoy having fun. Making time for play is an important part of life for killer whales, and for us. Hello, everyone, I'm down here by the left side of the stadium. Killer whales love to play, and they learn a lot through mimicry and observational learning. From the moment they're born, they pick up necessary life skills by watching and playing and following the leader with their mothers and other whales. We're going to put that to the test today with Nalani, Malia, Katina, and all of you guys. Now, to help me out, everyone on the left side of the stadium, this side over here, if you would like to play along with killer whales follow the leader, stay where you are, just stand up. I do have a leader down here. Her name is Amanda. She's our new friend. She is going to be the one that we are following. All right. Now, Amanda, do you want to show everyone that hand signal real quick? Show them how to do it. All right. So when she says go, we're going to, or when I say go, we're going to put our two hands in the air and give a nice big wave. All right. Ready? Turn around towards your whale. Ready, set, go. Give that hand signal, everyone. Beautiful. All right. Well done, everyone. You guys should take a seat. You may have noticed that she was paying very close attention to you all. Killer whales are very curious animals. They're often just spy hopping or jumping completely out of the water, just like we're going to see Katina at the stage. All right. Right side of the stadium, it is now your turn to play. Joining you here is William. He is going to be our leader today. All right. To show you guys the hand signal, get those two pointer fingers out in front of you and throw it over your left shoulder on the count of three. All right, William. Face your whale. One, two, three. Nice hand signal. All right, dude. Nice and close there. Keep your eyes on that whale. Killer whales are known for making their presence known with a great big splash. Oh my goodness. William. I didn't know that was going to happen. You are a great sport, though. Thank you so much for you to come right over here. Let's give it up for our volunteers and our killer whale family. Seaworld's research and observation of the killer whales in our care has helped shed light on many mysteries. For example, we've learned that the gestation period of a pregnant killer whale is about 17 months. Now, that's information that will be impossible to obtain in the water. Some information, however, can be related. One, two, three. E o banho em todo mundo ali 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 E o banho em todo mundo ali